Fala galera do YouTube, quem está falando é o Patrick Gamer PS4 com mais um vídeo para vocês. Só que dessa vez está diferente, porque é o primeiro vídeo do Minecraft. E quem está jogando comigo é o Michael Gamer 17. Fala aí, um oi para a galera, Michael. Vamos começar. Olha aqui, já fiz umas coisinhas. Já fiz o logo do YouTube. Não ficou muito bom, mas tá bom. Aí já comecei a fazer, ó, fiz o Pikachu, fiz o Mario, fiz o cocumelinho do Mario, que eu não sei o nome. Você sabe o nome disso, Michael? Esse cocumelo aqui? Acho que é cocumelo mesmo. E fiz a pokebola. Eu vou estar fazendo várias estátuas. Vai ser tudo gigante. Se você quiser deixar no comentário uma estátuas que você queira que eu faça, eu vou tentar fazer e mostrar aqui nos próximos vídeos. Olha, esse aqui eu fiz uma fonte, essa fonte soltando água. É de um dragão. Aí comecei a fazer um azulinho, só que estou começando ainda. Geralmente eu vou estar mostrando esses vídeos para vocês. E onde você está, Michael? Já criou alguma coisa? Eu já, sabe que eu não estou achando, Michael. Corre lá então, para mostrar para a galera. Então por enquanto a minha parte é só essa daqui. Eu vou fazer azul, eu vou fazer uns prédios. Achou aí, Michael? Não, achei. Ah, lá, achou. Fala aí, o que você está fazendo, Michael? Eu fiz uma casa. Oh! Ah, nem apaga o gelo. Deixa eu ver se eu posso falar. Olha a iluminação elétrica. Toda fiação lá em cima. Cadê a escola? Não se esqueça então, se vocês quiserem que eu faça um tipo específico de estátua, só avisar no comentário que eu vou tentar fazer. Vou tirar uma outra sugestão também. Estamos aceitando sugestões. Hahaha. Não se esqueça também de dar um like nos outros vídeos. Tem GTA, tem Death or Alive, tem Mortal Kombat. E eu acho que só. E agora tem Minecraft para vocês também. O grande sucesso do YouTube. Achou? A escola, como é que está fazendo? Fala para o como é dessa escola, Michael. Fala, galera. Estava fazendo aqui a entrada aqui de vez. Uma mesa apagada. Três de vez. Oh, três de vez, hein. Aqui é a... Rampinha. Aqui ela passou uma arma. Aqui é a sala que não dá para entrar. Não dá para entrar. Não tem importância de... Ah, risada. Aqui tinha mais sala. Oh. Aqui é a sala do professor que não terminei. A sala do professor? Ele está terminando ainda. Oh. Logo, logo vai estar terminando. A gente vai estar mostrando para a galera. Só mais alguma coisa? Mais coisa. Então é isso, galera. Não se esqueça de dar um like no vídeo. Se inscrever. E eu vou deixar na descrição o canal do Michael também. Para estar se inscrevendo e estar curtindo os vídeos deles. Tem bastante tutoriais lá, né, Michael? Sim. Então é isso. Falou, galera. Até a próxima. É isso, né?